Olha, o Ministério Público Federal em Sergipe enviou um ofício nesta terça-feira, convocando o prefeito de Canadé de São Francisco, José Heleno da Silva, a firmar um acordo como reparação ao dano moral coletivo em razão do acidente que resultou na morte do ator Domingos Mantanher na última quinta-feira. Segundo o MPF, a tragédia, que gerou comoção nacional, contou com a omissão do poder público, tanto pela falta de equipamentos de segurança no local, quanto pela ausência de autorização de uso da área pela União. A sugestão da Procuradora da República, Lívia Tinoco, é que seja criado no município um monumento que reverencie a alegria das atividades circenses em homenagem à memória do autor, ou melhor, do ator. Outra medida seria a implantação de uma escola municipal de circo e teatro. E daqui a pouco, às duas da tarde, comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco, de Sergipe e Alagoas, que acompanharam de perto o último trabalho de Domingos Mantanher, farão homenagens ao ator. Às quatro e meia da tarde, será realizada uma missa pelo sétimo dia da morte. O ator Domingos Mantanher desapareceu após um mergulho no Rio São Francisco, em Canadé de São Francisco, na última quinta-feira. O corpo foi encontrado preso às pedras a 30 metros de profundidade.